Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Confira o que os nossos repórteres trazem para si hoje. Acompanhe a emocionante história de amor de um casal de cegos. Saiba o que levou o cinegrafista da TV Surdo, José Mulambo, a gostar das câmaras. Porque estamos no mês dos namorados, aprenda a dizer ao seu amor que o amas em língua de sinais. Não perca estas e outras notícias na próxima meia hora. Vamos começar o programa de hoje contando histórias de amor. Trazemos o romance de jovens cegos. Eles conheceram-se no ano passado e muito cedo descobriram que tinham um sentimento comum. Falaremos também de um casal que vive junto há 35 anos. Traz o ditado que o amor é um idioma universal. Toda e qualquer língua do mundo tem alguma forma de traduzir este sentimento. Ele é transversal, atravessa todas as idades, etnias, profissões, classes sociais e até condições financeiras. Em alguns casos, ele não é imediatamente entendido, mas depois conquista o seu espaço e deixa marcas indeláveis. Não foi fácil. Tive que esperar. Comecei a paquerar ele em 2011. Começar a dar a volta e dizer não. Mas eu não desistia. Mas eu não desistia. Ia atrás dela sempre. Até ela ficar irritada comigo. Zangava. Às vezes nos brigava. Então, é quando, ano passado, ela decidiu assumir a nossa relação no dia 9 de agosto de 2017. São declarações de quem tudo fez para conquistar o seu amor. Há muita coisa em comum na vida deste jovem casal. Ambos adquiriram a cegueira inteira idade. Eu adquiri a deficiência visual quando eu era criança. Minha mãe disse que eu primeiro fiquei doente, depois me levou para o hospital e ficou de baixa comigo. E, de repente, as vistas começaram a sair sua idade. Depois, ficou, 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 ficou. Quando eu comecei a agatinhar, é daí onde ela descobriu que eu sou cega. Dizer que eu adquirei a minha deficiência com dois anos de idade. Dizer que eu não fiquei doente. Foi uma coisa daqui para aqui. Então, depois, o papá me levou para o hospital central de Marcuta. Fui fazer o controle durante seis meses. É quando, é quando conheci o papá. Conheceu uma doutora que vem de Portugal. Então, ele é que me atendia. Depois, disseram que era para operar. Depois, aquela outra doutora disse que não dá para operar. Porque, se por acaso, se eu operar a ele, ele nem vai conseguir andar sozinho. Vai precisar de acompanhante. Se esta história de amor está em construção, por outro lado, encontramos um romance que dura há 35 anos. O senhor custódio conta como tudo começou. Para casarmos, bastou eu conversar com ela. Só foi isso. Dona Olga desvaloriza os problemas que acontecem no lar e atribui à palavra a responsabilidade de traduzir as diferenças. Tem que ter paciência, não sei o que, às vezes luta, marido, mulher. Mas tem que chamar pessoas grandes, sentar e aconselhar aquelas pessoas ali. Estou apaixonada pela história que eles têm. Linda, linda, linda. Que belíssima história de amor. Um professor sensibilizou-se com petidos e discriminados por serem crianças com necessidades educativas especiais. Ele buscou parcerias e criou uma escola especial no bairro do Zimpeto, em Imaputo. Veja como funciona a escola. Chama-se Anagligêncio Mavali. É professor e sensibilizou-se com as crianças vítimas de exclusão social e decidiu criar uma escola especial privada. Ele conta como tudo aconteceu. Ao longo dos anos que fui trabalhando com as crianças, fui despertando cada curiosidade em relação ao despertar o saber nas crianças em particular. E fui tentando criar parcerias com algumas instituições na altura privadas, no sentido de promover a inclusão desta particularidade de ensino especial no maior das suas políticas de educação. Portanto, infelizmente as experiências não foram muito boas, razão pela qual acabou despertando mesmo uma necessidade de abraçar o projeto na primeira pessoa. Para, junto, assumir os desafios e as dificuldades das mesmas. Não há muito processo de ensino e aprendizagem. As dificuldades não condicionam o curso normal das atividades nesta instituição. Isso, mas com o passar do tempo fui me acostumando e ganhei prática e gosto pela minha profissão. Então, cada dia que passa eu pego as minhas crianças como um desafio. e gosto muito de trabalhar com elas. Então, não coloco dificuldade, coloco como objetivo que eu tenho que alcançar. Quero colocar essas crianças no mundo. Recebo muitos encarregados que têm crianças com deficiência de diferente natureza. e quando chegam aqui nós apresentamos a nossa filosofia, a nossa política e não conseguem colaborar. E assim não me deixa sossegado, não me deixa feliz, porque é mais um dado, é mais uma perda, é mais um arquivo de criança que vai ficar em casa sem ter a oportunidade de aprender. Portanto, não é meu desejo, mas infelizmente eu não tenho tido uma alternativa até agora para socorrer essas crianças. O amor pelas crianças com necessidades educativas especiais é a principal receita proposta pelos profissionais desta escola especial para ter sucesso no seu trabalho. O objetivo é promover o espírito de paciência acima de tudo, não nos limitar na incapacidade, mas tentamos convidar com mais atenção e explicar a necessidade de adaptar-se. A coisa que nós precisamos para essas crianças é amor, carinho e paciência. Então, são as coisas que nós temos para dar para essas crianças e que sentimos que essas crianças necessitam. Os petises reconhecem o carinho que lhes é dado e sentem-se confortáveis neste ambiente, onde dia após dia procuram se formar como homens do amanhã. Os petises reconhecem o carinho que são homens do amanhã. Este é o primeiro ano de funcionamento da Escola Especial Privada, localizada no bairro do Zimpeto, em Maputo. Ela leciona o ensino primário e tem 17 alunos. Uma iniciativa muito interessante. É um exemplo de que as coisas são possíveis. O mais importante é dar o primeiro passo. Vamos agora saber o que levou o cinegrafista da TV Surdo, José Mulambo, a gostar das câmeras. Ele teve o primeiro contato com este instrumento de trabalho há cerca de dois anos e hoje é a sua melhor companhia. Veja esta peça. Cresceu bem até ficar um ano, oito meses. Consegui ver ela quando quer chamar, sabe chamar mamã, papá, outras coisas não sabe. Deveu com dois anos para a escolinha. Lá na escolinha é aí que descobriu que ela é deficiente, não fala. Marcou consulta no hospital central, trepe cada fala, foi ali que foi fazer o exame que ela é surdo. Daí com quatro anos saiu, fui na escola especial número um. Em 1978, quando eu tinha cinco anos, um amigo vizinho convidou-me para praticar natação. Os meus pais aceitaram, levaram-me ao clube ferroviário, onde fui apresentado ao responsável. No princípio tive receio, quando meu amigo me explicou. Algum momento até chorava, com medo de me afogar e perder a vida. Mas mesmo assim, houve insistência. Íamos a pé abaixo, porque não tínhamos dinheiro para chapa. E fomos desenvolvendo. Os meus pais levaram-me à escola especial número um. Mas havia um problema. Os professores usavam a língua oral. e a matéria passava despercebida. O mesmo aconteceu em casa. A comunicação com os meus pais era deficitária. Enquanto com os meus irmãos, o cenário era outro. As coisas eram complicadas e acabei desistindo da escola. Eu conheço algumas coisas de língua de sinais, porque eu fui, estudei também a língua de sinais. Ele me levou para eu aprender a língua de sinais. Quando eu ainda era pequenina, comecei a aprender a língua de sinais. Com ele fui à escola especial número um e saímos de lá. Ele, às vezes, queria ir para o hospital há muito tempo. Quem ia para lá para poder comunicar com o médico sou eu. Eu ia com ele, para poder comunicar com o médico. O meu tio conversou com um senhor branco e, por sinal, um português. Daí, me mandaram para uma carpintaria, sem me darem nenhuma explicação. Eu era o único surdo. Quando cheguei à TV surdo, não era profissional. Primeiro passei por uma formação, juntamente com outros colegas. Aprendi algumas regras. Acredito que ainda faltam algumas coisas. Posso trabalhar na filmagem de pessoas surdas e ouvinte. Também tenho vontade de partilhar os meus conhecimentos e gostaria de ensinar a filmar a outras pessoas surdas. Esta peça marca o fim do primeiro bloco. Não saia daí! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e, de seguida, instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV surdo. MÍDIA INCLUSIVA MÍDIA INCLUSIVA MÍDIA INCLUSIVA Vamos, agora, acompanhar informações do desporto nacional. O torneio de futebol top 8 Mavila Boy continua a fazer os amantes desta modalidade muito felizes. Pós da boa nova para os jornalistas. Agora é a vez dos adeptos. A melhor CLAC não somente vai ajudar a sua equipa a conseguir bons resultados, mas também vai ser premiada. É isso mesmo. Acompanhe na reportagem de Abdul Ibrahim como tudo vai acontecer. Não podia haver uma melhor compensação para estes senhores que não fosse o seu reconhecimento como parte integrante e fundamental no espetáculo de futebol. É o mesmo por isto que o top 8 Mavila Boy vai premiar a CLAC que se destacar nesta competição. Os candidatos consideram a iniciativa como incentivo para voltar a ter os campos de futebol com um público considerável. Além de ser uma iniciativa que traz mais apoio em relação às próprias equipas de futebol, é uma iniciativa que visa também, de novo, eu creio, trazer o público ao campo. Fora de trazer o público ao campo, mostra que também como pessoas fazendo parte do desporto, ou fazendo parte das equipas de apoio, possamos puxar as nossas equipas para as vitórias. Agora é uma vila boa para aparecer com isto, é Luano. Os futebolistas também reconhecem a importância do considerado 12º jogador, sobretudo nos momentos maus. A CLAC tem incentivado muito os jogadores. Por exemplo, quando o jogador está em campo, aplica uma finta e os adeptos aplaudem. Aquilo incentiva o jogador, dá uma emoção muito maior, faz com que o jogador ganhe um ascendente no jogo. É motivação. Os jogadores, quando estão em campo, quando ouvem gritos da massa associativa, que são a CLAC, eles ganham motivação para o melhor rendimento deles mesmos. A Liga Desportiva do Maputo é um exemplo dos clubes que vivem o desgosto da falta do calor dos adeptos. É complicado para nós. Jogando fora, jogando em casa, temos tido pouco apoio dos adeptos. São poucos adeptos da Liga, não se fazem sentir com muita veemência, digamos assim. Mas eu penso que superamos os jogadores psicologicamente, falamos com os jogadores, explicamos a eles este estigma, digamos assim. Porque de facto é complicado para os jogadores. A CLAC se destacar no top 8 uma Vila Põe será premiada com 50 mil metocais. Está a valer a pena fazer desporto no país. Assim, transforma-se o futebol numa verdadeira festa. E a festa desportiva prepara-se. É por isso que a Academia 7 de Abril, localizada no bairro da Pulana Canesso, está engajada na formação de futuros futebolistas. O objetivo é fornecer jogadores aos clubes da cidade de Maputo. Confira esta peça de reportagem. As academias de futebol crescem ao mesmo ritmo que esta modalidade conquista espaço na sociedade. Umas com o simples objetivo de formar jogadores e outras, junto à componente desportiva, a humana. Este é o caso da Academia de Futebol 7 de Abril, localizada na periferia da cidade de Maputo. É um projeto de desenvolvimento da juventude através do futebol, não é? Nós usamos o futebol para desenvolver os jovens. Não só usamos competências técnicas só para desenvolver os homens como futebolistas, para desenvolver os jovens como homens também. Eu fui um antigo profissional da bola, então sirvo de modelo para eles aderirem a um projeto como futebolistas. Mas nós aproveitamos o futebol e passamos outras informações essenciais como cultura de paz, higiene pessoal, HIV, SIDA. Encarregados de educação são envolvidos para ajudar a encaminhar e controlar os petizes. Nós temos uma base de dados e a primeira base de dados que nós temos é o contato entre nós, a criança e os encarregados de educação, já desde criança. Então penso que para desviar um atleta nosso não vai ser fácil. A academia já pensa em rentabilizar os formados para resolver alguns problemas logísticos. Nós podemos tirar um jogador e recebermos 50 bolas, 100 bolas, 200 bolas, já está a dar-nos motivação para a gente trabalhar. Até a altura aqui também podemos já estar a pedir outras coisas, como um campo de futebol, como um campo relevante, como infraestrutura, como um transporte para nossos jogadores. Acredamos que dessa forma estaremos a evoluir o nosso trabalho. Os futuros craques da bola desta academia já sonham alto, até porque já escolheram os seus ídolos. Academia 7 de Abril, localizada no bairro da Polana Caniço, existem há 4 anos e movimenta atletas de 6 a 23 anos em ambos os sexos. Muita força a academia 7 de Abril. O país precisa destas iniciativas. É verdade. Formar desportistas com consciência de cidadãos e com uma visão patriótica. Vamos agora a um breve intervalo. Até já. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. No segundo, você acompanhou a reação dos adeptos sobre o prêmio que será dado à melhor claca do torneio Top 8, Mavila Boy. Conheceu também a Academia de Futebol 7 de Abril. Um espaço onde os petizes e adolescentes aprendem o ABC da bola e a exercer o seu dever de cidadania. Agora, saiba como a Ajudemo apoia jovens com deficiência. Veja esta peça na rubrica Mais Vida. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje, vamos conversar com um jovem que é secretário-geral da Ajudemo, Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique. Esta agremiação que existe há 22 anos. E vamos conversar em termos dos trabalhos desta agremiação que luta com os direitos dos jovens com deficiência. De já agradecer por ter aceito o convite Mais Vida e para falar um pouco daquilo que é Ajudemo. Samito, diz-nos um pouco dos pontos focais da intervenção da Ajudemo. A Ajudemo tem tido intervenção em todas as áreas da juventude, mas como pontos focais temos acessibilização dos direitos das pessoas com deficiência, no geral. Porque nós somos jovens que viemos para revolucionar ou, digamos, para tentar transmitir os direitos das pessoas com deficiência para aqueles jovens que não têm esse acesso que nós temos. Primeiro, não se deixe abalar pela deficiência. Ajudemo a tentar acarinhar, mostrar a eles que existe um caminho que eles podem se direcionar. Porque ser uma pessoa com deficiência não significa que a pessoa, tudo acabou ali. Existem vários caminhos. A primeira é a educação. Não é? Nós estimulamos os jovens para a educação. Para saber que apesar de não se locomover como os outros, com aquela forma como se locomove, tem que ter acesso à educação. Porque só com a educação é que podemos vencer. Por outra, como forma de... Porque existem jovens que querem alcançar a educação, mas por falta de sensibilidade. A Ajudemo, através de outros membros, tem oferecido material de compensação, como canadianas, moletas, cadeiras de rodas, para que essas pessoas sintam-se independentes. Como é que a Ajudemo tem articulado a situação do emprego para os jovens com deficiência física motora? A Ajudemo, por ver que não há acesso ou há dificuldade de acesso de jovens com deficiência para o mercado de emprego, tem tido parcerias externas, nossos parceiros que já vêm trabalhando conosco há anos, e temos tido o apoio deles em termos de pequenos negócios. Ajudemo, em parceria com a formação profissional, que é... Então, temos tido formações para que os jovens com deficiência tenham alguma técnica profissional. E depois daí, também são treinados em matéria de empreendedorismo. E com a ajuda dos nossos parceiros, nós temos kits e atribuímos... E como pode se integrar para a Ajudemo? E quais são os benefícios? Desde já, convido a todos os jovens com deficiência para que se aproximem a Ajudemo. Os benefícios são visíveis e são muitos. Porque há jovens que se sentem isolados por estar em uma comunidade, talvez, com o menor número de pessoas com deficiência. E ao se afiliar a Ajudemo, onde tem lá jovens com deficiência, vai se sentir dentro de uma família. Então, vai aprender muitas coisas lá sobre a sua condição física. Pois é, hoje falamos em torno dos trabalhos da Ajudemo, no caso, o nosso convidado foi Samito Zungus, que é o secretário-geral da mesma agremiação, que trabalha há mais de 22 anos. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua a acompanhar o programa da TV Surdo. Até lá. Parabéns, Ajudemo. O vosso esforço terá recompensa. Estamos no mês do amor. Nada melhor que aprender a declarar-se a sua cara à metade em língua de sinais. Vamos a isso. Olá, seja bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Conheça alguns sinais da revelação de amor. Como podes dizer, amo-te em língua de sinais. Vou ensinar-te. Amo. Amo. Também pode praticar em casa. Diga o seu amor e o amo em língua de sinais. Desta forma, colocamos ponto final nesta edição do programa da TV Surdo. Daqui a sete dias, estaremos de volta com muita informação. Até lá. Fique bem.